Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com o último vídeo de Pokémon Renegade Platinum, onde a gente vai enfrentar a Cynthia, onde a gente vai acabar com essa história finalmente, onde a gente vai levar os nossos pokémons à glória. Assim está o nosso time, eu vou fazer a mesma tática que eu fiz contra o Lucian, vou deixar o Jackson na frente, dependendo do pokémon que a Cynthia colocaram em primeiro, a gente pode pensar em mudar. Então bora lá enfrentar a Cynthia, a campeã aqui em Sinnoh. E não se esqueça então de fazer qualquer coisa que você tenha para fazer, recuperar seus pokémons, recuperar PP, qualquer coisa que você possa pensar em fazer antes dessa batalha contra a Cynthia, antes de entrar na sala, porque senão vai direto. Então bora lá enfrentar a Cynthia. Ok. Jackson contra Jackson. Vamos lá. Eu acredito que a gente é mais rápido. Acredito que a gente pode levantar o No Explore e o da Air Slash. Somos mais rápido. Maravilha. Por enquanto eu desconfiei disso com toda a diferença de nível, tá? Aumentamos nosso Special Attack. Ele vem com Reflect. Cara, ela predicou a minha jogada? Não, porque Light Scream aumenta. Ok. Air Slash. Torcendo para dar flinch. Se der flinch, a gente mata aqui a Stogekiss. Ok. Maravilha. Ok. Maravilha. Não deu flinch. Tailwind. Se eu não me engano, aumenta a speed dos pokémons dela. Ok. Moon Blast. Beleza. Por enquanto... Acho que são quatro turnos que aumenta a speed dos pokémons dela, tá? Vamos ver se o nosso Moon Blast ia finalizar. Acredito que não. Air Slash. Por enquanto tudo tranquilo. Conseguimos então... Finalizar. A primeira pokémon da Cynthia. Estou até nervoso. Estou aqui... O Figante. Clayson. Ok. Acabou com a nossa estratégia. Vamos com o Ben. Ou a gente pode trazer o Mark, velho. Ou o Weber. Ela tem o Milotic, né? Então vamos trazer o Mark. A gente fez de... Foi um brincado de ousadia, né? Tudo bem que a gente tentou fazer isso com o Lúcia e ainda não deu muito certo. Mas a gente pode tentar brincar de ousadia aqui contra a Cynthia. Clayson, que é a Evil Evolution de gelo. Vamos de Iron Head. Earth Power. Caraca. Ah, e ela ainda está com o Reflect, velho. Ela não deveria ter feito isso. Deveria ter traído o Ben. Ok. Earth Power vai ser o suficiente para finalizar a gente. Maluco, está machucando esse Glacian, hein? Machucou esse Glacian. Ok. Vemos o Tazel Ben. Se não me engano, o Tailwind acabou. Como vocês puderam ver, se não me engano, estava escrito isso. Fake Out. De boa. Quem manda aqui os turnos? O Reflect não vai fazer diferença. O Flamethrower é Special. Ok. Vamos então com o Flamethrower contra o Glacian. Pela diferença de nível, acredito sim que o Ben tem capacidade de finalizar aqui o Glacian. Maravilhoso, Ben. Você é fantástico. Por enquanto, os dois primeiros Pokémon da Cynthia já foram. Quem que ela vai trazer aí? A Milotic. Foi o que eu estava planejando aqui para trazer o Eber. Se o Eber não der conta do recado, a gente pode pensar em trazer o Karev. Mas o Karev tem toda aquela circunstância do Reio, que machuca a gente também. Vamos ousar um pouco. Scald. Ok. Acredito que não vai machucar muita gente, apesar de ser Stab. Ok. E não vai ser... Ok. Não machucou muita gente, não. Thunder Wave, deixarmos paralisado com possibilidade de não atacar e também mais lento. Então agora a gente vem com um Thunderbolt. Ok. Muito bom essa animação do Thunderbolt encaixando exatamente ali nas curvas da Milotic. Acredito que não vai finalizar. Acredito que a Milotic tenha uma boa Special Defense. Ok. Tirou... Tirou tanto quanto eu planejava. Conseguimos fazer o que estava planejado. O Reflect só acabou agora. Ela tem um item que deve ser um Leftovers. Por recuperar um pouquinho da vida no final do turno. Ela não utilizou o Full Restore, como eu estava pensando que ela poderia utilizar. Então, o Thunderbolt entrou. Vamos ver se vai ser muito bom aqui contra a Milotic. Maravilha. Terceiro Pokémon da Cintia finalizado. Ok. Por enquanto, tudo tranquilo, amigos. Por enquanto, tudo nos conformes. Garchomp. Vamos ousar um pouco. Vamos ousar um pouco. Trazer o Weber. Não vou dar Thunder Wave porque ele é... Ele é Terra. Porém, a gente tem a chance de fazer isso aqui. Recuperar um pouco a vida do Jackson. Porque eu não sei quais são os ataques do Garchomp. Com isso... Tudo bem, ele deu um Earthquake. Ok. Maravilha. Com isso, a gente pode trazer... Depois o Jackson. Caso o Garchomp, ele pode ser Choice qualquer coisa. Imagina ele for um Choice Scarf. A gente traz o Jackson e não toma dano dele, entendeu? Ok. Vamos com o Moonblast. Ele usou um Sword Dance. Então, ele não é Choice nada. Vamos com o Moonblast já. Porque pode ser que machuque. Ele pode ter... O Stone Edge. O Stone Edge vai machucar a gente. Provavelmente vai dar Hitkill. Moonblast. Diferença de nível. Super efetivo. Stab. Acredito que a gente não consiga finalizá-lo. Ok, 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 ok. Crítico! Maravilhoso, Jackson! Você é fantástico, meu garoto! Você é lindo, cara! Lucario. Ok, a gente tem o Ben. Cara, esse crítico veio na hora certa. No timing certíssimo, velho. Ah, que delícia, velho! Que maravilhoso! Vamos de Inner Fox. Apesar que a check habilidade do Lucario é Inner Fox. E a gente vai de Fake Out. Confundir um pouco. Vamos de Fake Out pra ver se a gente tira qualquer item que ele possa ter. Ok, machucou até um pouco. Ele flinchou. Maravilha! Flamethrower. A gente poderia ter pensado também em Close Combat e Earthquake. A gente tinha um moveset completamente maravilhoso contra esse Lucario. Pela diferença de nível por ser Stab e por ser super efetivo. Eu acredito que vá finalizar sim o Lucario. Boa! Só tem mais um Pokémon, velho. Só mais um Pokémon da Cynthia, cara. O Lucian, por enquanto, foi mais difícil que a Cynthia. E o Spiritomb? Ah, a gente traz então a nossa arma secreta. Que é o Jackson. Golpes do tipo fada dão super efetivo no Spiritomb, velho. Maravilha! Qual que é o nível do Spiritomb? 7x7. Como eu falei pra vocês, o Gartionber era 78, né? Moonblast. A gente dá super efetivo. Somos mais rápidos. A gente pode até ousar e levantar no Netplan. Mas aí seria muito ousadia da minha parte. Vamos lá. Maravilha! Vamos, 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 vamos. Hitkill. Mais um crítico. Velho! Eu amo esse Pokémon, velho. Eu amo esse Pokémon. O Jackson foi o cara da Elite. O cara. Ele é o bichão mesmo, velho. Conseguimos então derrotar a Cynthia. Meu amigo. Que difícil essa Elite dos 4, velho. Impressionante. Bom, rapaziada. A série vai se encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer também até mesmo ao Kaká, né? Que deu uma ajuda aqui pra gente. Caso vocês queiram baixar aqui o download da Run, tá na descrição. Tanto pateado, tanto sem pet, tanto pet. Tem um tutorial aqui no canal também. Deve estar na descrição, se eu não me engano, o link para o tutorial de como patear. Então, é isso, rapaziada. Vamos ficando aí com as cenas finais. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Muito obrigado pra você que apoiou a gente aqui nessa série maravilhosa. E teremos mais séries aqui no canal. Acredito que a nossa próxima série, até quase gorfei agora, que maravilha, soluçando. Acredito que a nossa próxima série vai ser um Randomizer Nuzlocke. Muitos de vocês pedem pra mim que seja um Randomizer Nuzlocke de GBA. E vou sim fazer um Randomizer Nuzlocke de GBA. Se você tá vendo isso aqui na playlist, a playlist é só você vir aqui no canal. Que os vídeos aqui de Renegade Platinum tá numa playlist maravilhosa. Se você tá vendo isso aqui mais pra frente, eu já tô gravando no meio de 2019. Se você tá vendo isso aqui mais pra frente, já tem os vídeos da outra série aqui no canal. Então, sinta-se à vontade para usufruir qualquer série aqui no canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido ganhar também aqui da Cintia. Ganhar aqui na Elite do 4 e zerar o Renegade Platinum. Fiquem aí com os créditos e é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Valeu, falou e fui. Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí